o salve a fazer essa é muito bem-vindo para a regra do canal a fazer ali hoje mano vem fazer rapaziada um vídeo mano que geral tipo mano 99 por cento dos pessoas que jogam a mão não sabe como é que faz isso como é que tem uma conta na hora a gente fala que tá problema de criar conta de uma de criar conta no amor que estava eu vou ensinar vocês a fazer é como é que cria mano e como que você verifica para você tá com o chat livre lá rapaziada então fica com o vídeo amanhã deixa o like no vídeo se você for novo não se inscreve no canal tomou na meta de 33 mil né rapaziada 3.000 inscritão se inscreve no canal se for no vento rapaziada falta 445 inscritos para nossa meta de 3.000 rapaziada se inscreve então você que não escreve então fazer daqui eu botei mão a monte do início entendeu mano apaguei lá dados tudo e como aqui é porque minha conta não tô conseguindo rapaziada aqui ó não calma aí pega o início a sessão tá vendo meses né conta e inicia ligado então pega a visão você vai pegar tá ligado como você não vai ter conta você vai ter aqui vai ter isso aqui ó calma aí já como convidado vai tá que inicia a seção entendeu aí você vai pegar vai bater aqui os e-mail aqui tá um e-mail que você quer aí vai pegar vai pegar vai pedir a verificação tá ligado mano vai aparecer de e-mail tá ligado as o desenvolvedores do amont aí vai tá aqui ó vai tá aqui rapaziada um uma coisa é um nome é que vermelho para você clicar nele e lá verificar sua conta tem dois rapaziada o que você vai ter que fazer é preocupar e mais é isso aqui ó mano tá vendo aqui foi a do a foi a conta do br tá ligado mano que tava sem me ser no chat não podia criar nome nada tá ligado aí naquilo que eu mostrei lá mano no gmail vai aparecer isso aí revisar revisar a permissão aí você vai apertar aí vai apertar nele mano vai pedir cpf tal aí vai pedir o cpf tá eu vou poder mostrar cpf aqui da mãe do mano lá tá ligado tá ligado não vai pedir o cpf tá ligado rapaziada pediu cpf aí você vai botar o cpf da tua mãe da tua mãe do seu pai tá ligado você vai botar o cpf da do da tua mãe do teu pai tá ligado e a data do nascimento dela mano você botando isso aí vai revisar a a verificação da mãe para emissão para você ter o chat livre e tal do rapaziada pega na hora você vai poder criar nome falar no chat do rapaziada por isso que tem maioria das pessoas que não conseguem acho que é só iniciar a sessão no amor não é só você tem que botar o e-mail tem que vem aqui iniciar a sessão por exemplo iniciar a sessão e lá no e-mail e lá no gmail lá do e-mail que você botou aqui para iniciar a sessão vai estar lá a verificação para você fazer a permissão do chat livre tá ligado rapaziada mas é isso rapaziada espero que vocês entenderam aí entendeu mano o que eu quis fazer para vocês é ensinar vocês que não sabe criar conta ligado rapaziada então é nóis mano fiquem com Deus aí uma boa noite